A imprensa internacional repercutiu o encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio no domingo. O jornal The New York Times afirmou que depois das Olimpíadas, o Rio mudou e pode até mesmo ter renascido. O francês Le Monde disse que com o fim dos Jogos Olímpicos, o Brasil vira uma página de sua história ao longo da qual demonstrou sua capacidade de organizar o maior evento esportivo do planeta. O Daily Mail do Reino Unido disse que os esportes triunfaram e que os últimos 14 dias trouxeram um festival de mágica e de emoções. O jornal japonês Nikkei publicou o artigo do embaixador brasileiro André Correia do Lago, em que ele destaca que o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento do hemisfério sul a organizar um evento que une o mundo todo. A rede de televisão do Qatar, Al Jazeera, disse que as Olimpíadas do Rio fecharam com uma cerimônia espetacular. Oito chefes de Estado participaram da cerimônia de encerramento da Rio 2016. Pouco antes, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, fez um balanço dos Jogos e disse que o resultado foi positivo para o Brasil. O desempenho agradou bastante, porque é a Olimpíada na qual ganhamos mais medalhas, mais medalhas de ouro e mais ainda. Ganhamos a Olimpíada do futebol, que o Brasil, apesar de ser o maior campeão do mundo, nós somos o país que tem mais campeonatos mundiais, não tinha o título das Olimpíadas e hoje e agora passou a ter. Portanto, tudo isso, eu creio, contribuirá para melhorar a autoestima do Brasil e nós bem que estamos precisando disso.